Ele falou o motivo de ter caído? Falei, caiu a luz, a energia piscou aqui. Ai, salvou aqui! Yes, tem autosave! Vamos conseguir ver a salinha, porra! Nossa, foi tudo obra do destino que nos salvou nesse momento. Olha o que eu ia perder, chat! Monde da bola, eu ia perder a bola! Meu Deus, que incrível! Mano, o jogo! Caralho, piscou tudo, chat! Só porque é a vida! Hoje eu estou blindado! Perdeu algo? Não, eu perdi nada, na verdade. Porque a gente... Não, eu não perdi nada, né? Voltou diretamente daqui. Nossa, chat, a gente voltou diretamente do lugar. Posso falar a verdade pra vocês? Não foi nem a luz que piscou, mano. Foi o... A régua que desligou, mano. Eu não sei se dá pico, às vezes. Se alguém manjar dessa porra... Vou sair daqui. A régua desligou onde está ligado os PC, mano. Ai, eu esqueci! Ai! Nossa! Tá travando? Tá nada. Tá nada, mano. Não é a primeira vez que essa régua já desliga, mano. É a terceira vez, mano. É que não é sempre, né? É bem raro, na verdade. É raro, mas acontece bastante, né? Como dizem. Não é. Não tem coisa aqui ainda, hein? Ah, é o cristalzinho ali, né? Tá sim, tá sim o quê? Travando? Chat, eu tô vendo. Não tá nada travando. Live lagando? Tá dropando sim, chat. Mano, então não sou eu. É a Twitch. Eu tô olhando. Tá zero frames dropados, tudo verde. Tá liso? Deixa eu abrir no celular pra ver. O Dino falou que tá dropando também, mas... Pra mim está normals. Normals. Nossa, o celular tem muito delay, mano. Caralho. Chat, no meu celular tá normal, mano. Meu celular tá normal. Tô assistindo aqui a live no celular. Normal. Travou nada. 30 FPS? Não tá 30 FPS, não, mano. Tá 60. Vamos, chat. Podemos ir? Podemos seguir? Fênix mandou zap também, falando cadê? Tá aqui, Fênix. Voltou já da F5, mano. Respondeu. Travou de novo? Bom, chat, calma aí. Calma esse p... Porque tá normal. Minha live tá normal, mano. E eu abri no celular, tava normal também. Aqui não dropou um frame, tá verdinho, tudo perfeito. E eu abri a live no celular, tava... Então, não sei, velho. É a Tweet, é a Tweet, é a Tweet, pra mim não tá dropando nada, mano. Acho que é a Tweet, mano. Pena que você tá falando que tá travando também, mano. As vezes fica normal, as vezes dá umas travadas. É, mano, não é do meu lado aqui, porque senão ia tá dropando. Se não tá dropando, eu imagino que é a Tweet, velho. Né? Ou não? Vocês me avisam quando voltar aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguém reclamando a Tweet. Tweet caiu. Nossa, mas de muito... Não sei, chat. E aí, voltou? A câmera tá dando umas travadas? Pra mim tá normal, gente. A câmera tá morrendo? Gente, eu tô olhando, não tá... Não tá, não. Alô? Só porque ele falou que tava blindado? Então, mas é, mano. Pra mim tá normal. Vocês que tem que se blindar. Eu tô blindado, mas vocês não estão. O problema é com vocês agora. Não é comigo. Ó, um monte de gente falando que voltou. Pra mim não dropou um frame, mano. Tá perfeito. Verdinha a barra, como se fosse, ó. Perfect. Tá ligado? Mano, eu não acredito, mano, que deu pra gente voltar direto do lugarzinho. Voltou, gente? Avisa quando voltar. Vou dar uma andada aqui pra ver se tá travando. Vai. Vê aí se tá normal. Madoca, abre lá pelo Z7. Olá, meu denho. Olá. Olá. Voltou? Podemos? 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 Então, vambora, vai. Não é porque aqui não é, não, mano. É a Twitch que tem uma morrida. Let's go. Não é porque se é aqui eu sei, né? Porque eu já tô acostumado a dropar. Tava, né? Agora não tô mais. Quando eu tinha net. Ah, conhecia bem. Como dropava. Né? Bom, pegamos o bagulho. Onde que desligou a força, chat? Eu nem lembro. Ah, eu tava vendendo coisa, né? Pro cara. Eu já passei aqui, eu lembro. Vambora. Será que era? Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose pra matar a Miranda. Mano, eu não vejo nem minha filha, mano. Repetir, né? Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Uhum. Tá, vambora. Nossa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser salvar ali, né? Pra gente já ficar no grau, mano. Tem mais? Uhum, uhum. Calma, tá dropando de novo? Chachi, pra mim tá normal, mano. Eu acho que no VOD vai ficar normal, viu, velho? Vou falar pra vocês. Porque pra mim não tá dropando. Então, no VOD, teoricamente, vai ficar normal. Botei. Opa. Vou, vou. Deixa eu só salvar aqui. Pra não dar merda, né? Ai, chat. Tá normal ou não tá, mano? Tá caindo e voltando. Ai, meu Deus, viu? Ó, o Dino que lá não tá dropando. Ó, eu abri minha live. Lisinha. Olha. Olha. Perfeito. Não dá uma travada. Chachi, a internet é de vocês, mano. A internet é de vocês. A internet é de vocês. Tá normal. Aqui no meu celular tá perfect. Tá. Então, sabe o que eu vou fazer? Siga em frente. Procurando por algo em particular? Uhum. Tá, o que que eu tava... Tinha feito mesmo? Vendendo e... Vendido isso. Vendido isso. Vendido isso. Vendido isso. Isso é combinável. Isso é combinável. Só isso, né? Tá aí, chat. O que que eu comprei mesmo? Eu não lembro, mano. Eu melhorei minha sniperzinha. Eu lembro. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Comprei bala? Eu comprei bala? O que mais que eu fiz, chat? Eu não lembro, mano. Antes de cair. Sentir fome. Ele está vivo. O Dino falou que eu virei... Meu Deus, minha câmera! O que que é isso? Ah! Nossa, o Dino mandou um print que eu tô parecendo um alien, velho. Um momento, por favor. Gastei todos os meus dinheiros, gente. Caralho, eu preciso de um peixe, velho. Se eu não tivesse vendido três peixes... Ainda ia faltar peixe, na verdade. Mas... Mas ia dar pra eu fazer quase tudo. Ia faltar só o Sarmarly. Maldade, mano. Até a próxima. Ah, não. Fiquei puto também. Eu salvei já. Salvar de novo, né? Tá, agora? Onde é que eu tenho que ir? Eita, tá vermelho aqui. Tem coisa, hein? Eu tenho que ir no... Quatro. SSM4. Como é que eu chego aqui, mano? Acho que é aqui, né? Uhum, uhum. Faz o molde da bola, então. Eu tenho que fazer o molde da chave também. Eu sou obrigado a ir lá. Ai, mano. Ele não supera o começo do jogo, nem os peixes. Mano. Eu nunca vou superar os peixes. Por que o jogo não me avisa que eu ia usar os peixes pra alguma coisa, né? Só vou saber do nada, mano. Os caras botam uns peixes na minha mão. Falei, ah, foda-se. Vende o bagulho mesmo. Ah, meu Deus. Tá escuro agora. Que ótimo, né? Olha só o susto. Bom demais pra ser verdade, né, mano? Onde que faz a molde? Aqui? Eu não sei onde é que eu tô. Eu não sei onde é. Ai, você me fudeu, gostoso. Ai, você me fudeu, gostoso. Morri. Os bichos me machucaram do nada, mano. Onde é que eu tô? Tá escuro. Calma, eu preciso me localizar, mano. Fundição. Como que eu vou pra fundição, mano? Tô perdido, velho. Dois FPS pra main shot, pra mim, tá normal. Isso que é foda. O problema é no VOD, né? O VOD que tem que tá perfect. Se quebrar no VOD, daí ninguém vai conseguir assistir nunca. Né? Quantas mortes... Não sei onde é que eu tô. Se eu soubesse onde é que eu tô, saberia. Qual é o meu forro? Qual é o meu forro? Qual é o meu forro? Alan, aí se vacilou Nossa Como eu morri? Não foi nada Alquim gel, né, pra ficar bem Mano, eu tô completamente perdido Nesse mapa De verdade Eu tenho que vir pra fundição É um andar abaixo De onde eu tô Sei lá, mano Tô perdidaço Ai, porta verde Deve ser aqui Não era Ai, abre Não vou cair duas vezes No mesmo lugar, né Meu Deus, aqui não tem saída Meu Deus, onde é a fundição, cara? Não é possível Eu voltei tudo, mano Você tá me tirando, velho Eu acho que eu não sei chegar na fundição, mano Me perdi, velho Eu gastei toda a minha vida Eu vou dar load, mano Não vale a pena, velho Gastei um monte de vida E não achei a pôr da fundição Na vida tem load, Alan? Depende do momento Às vezes tem Às vezes vale a pena usar Onde é a fundição? Ah, vou ser infida Do meu cu Pera licença Morri Dez mil Uuuuh Ó, é nesse andar a fundição Tá ligado? Só como eu chego lá Gente, vai umas três horas Pra eu descobrir como é que chega lá, viu Vai, vai umas três Talvez quatro, viu Falar pra vocês Tô voltando Nem sei onde é que eu tô mais Falar pra vocês Ah Corri Cara, vou deixar o cara me matar, velho Não vale a pena Já gastei tudo E não achei a pôr da sala Gastei todos os meus poderes, mano É, vou deixar eles me matar, mano Vou deixar eles me matar Vou nem gastar minha vida Vai, me mata Não sei onde é que tá, mano Não achei a fundição, chat Tá difícil Skytube A plus Subcarabin A plus Quatro É o mesmo que Reload? Não, mano Lógico que não é o mesmo que Reload Você tá louco Ó, eu tô aqui Daí, eu vou vir Suque, fuque, fuque, fuque Descer A Sub... Ó, a fundição É no SSM 4 Eu não sei o que é SSM É aqui, né Porque senão não teria monstros Mas a questão é como que é ali Ó, aqui vai me levar pra cima E vai me levar para O SS3 Eu não sei o que é SSM 3 Vixi, Maria Vai umas 5 horas e meia Pra eu descobrir como é que eu chego aqui Eu vou seguir os verdes, mano Se eu seguir os bagulho verde Ah, acho que vai dar bom Será que não? Meu Deus, não tem saída aqui Tem sim Ó Fizemos um progresso bom Você vai me perguntar Por quê? Porque a gente tá chegando no SSM 3, mano Ó, SSM 3 Certo? Tá aí Daqui Se eu subir aqui Eu vou pro SSM 3 Dá um minuto Talvez uns 40, vai Definitivamente não é aqui Eu já vim aqui E aqui Leva Para Não, não é aqui não Vou voltar Chat, me perdi, mano Posso falar a verdade? Falei Tá, não sei onde é que eu tenho que ir Quer dizer, eu sei onde é que eu tenho que ir Só não sei chegar onde eu tenho que ir Uhum, uhum É o vídeo do Edu? Não, mano A gente vai achar Dá só uns 40 minutos aí que a gente acha Né? Ó Ah, não Aqui é onde eu tava É a chave A chave dos cavalos É a chave do cavalo, mano Ah, porra Olha lá Dá pra ir ali Acabei de descobrir Calma, dá? Será? Não é aqui Mas aqui é coisa secreta Eu gosto de coisa secreta Ó Ó 10 mil Engraçado que o Edu passou tão naturalmente essa parte Ele tava com o detonado aberto no segundo monitor, né? Obviamente, né? Né? Ah, Madzilla Bréa Plus Sub Muito obrigado Seja bem-vindo, mano Edvonade Bréa Plus Sub Daniel Bréa Plus Sub Marcelo Bréa Plus 4 Darkness Bréa Plus Sub E Itata Bréa Plus 4 Também, muito obrigado Olá, Alisson Você poderia, por favor, falar educadamente pro João Me pedir em namoro logo? Eu já assumi ele Até pros meus três gatos de nada Uou Que isso, cara? Pelo amor de Deus, mano Perdi Aqui não tem saída Aqui é o bagulho que eu não tenho ainda Eu vou descraftar Chat, é oficial, mano Estou perdido Eu já falei isso, eu não lembro Não lembro se eu cheguei a falar Cara, eu tô perdido Cara, às vezes é aqui, né? Ai Mano, como que eu chego ali? Ah, já vi É no SS4 que eu tenho que ir, mano Me localizei, chat, agora Ai É aqui, né? Saí daqui A gente tem que entrar aqui Eu acho que não era aqui Eu acho que não era aqui, chat A gente tem que ver Ah Ah, tá Me localizei agora Dá licença Temos um problema muito sério Talvez não seja aqui Não, é aqui sim Me localizei, eu acho Calma, calma, mano Relaxa Primeiro vamos moldar A bola Agora Ai Caspita Ó o da chave Tá Daí daqui A chave do cavalo É só pra subir aqui E abrir o cavalo Daí a gente já vai Liberar uns bagulho Daí depois a gente já Já fica aceito Nossa Chegou outro, mano São dois primos agora São dois primos Tá, calma Qual que é o caminho? Aqui Aí Primeira chave de cavalo Já foi É, eu não achei a chave de cavalo Qual era a chave de cavalo? Ah, é do Heisenberg o nome Coisa boa Ah, meu cu Não saiu Nossa, aí você me fudeu Calma, calma Chat, chat A gente tem um problema muito sério Chamado Puta que pariu Pode Ah, nosso problema agora é menos sério Graças a Deus Oxi Peça mecânica Agora a gente junta As duas peças mecânica Se eu achasse Eu sou cego, gente Cadê a peça mecânica? Tem tesouro Oh, a marreta dele Nossa, a gente vai ficar muito rico Só isso que tem aqui Como é que eu vou nessa sala de cirurgia? Eu não fui Interruptor Puta, agora que tem energia Eu tenho que ligar o interruptor Ah, eu vou sim, viu? Será que eu vou mesmo? Foda-se Calma, o que que tem aqui? Eu não desci aqui Ah, lança Se eu desci aqui Você não volta, hein? Não, vai no interruptor Que é mais pico Eu gastei minha cura? Gastei Nice Nice, nice, nice Bastante coisa Ele sabe chegar lá Sei aqui, ó Respect me, minha Por que vocês estão rindo, Shunt? Ah, tá Ah, vai Ai, cara Samba I am all that Aí é maldade Não vai criar mais seres humanos aqui, não, né? Registro médico de cirurgia de revitalização Essa é minha Minha Oi Décima oitava tentativa O paciente é Oscar O cocheiro de 20 anos Ele caiu bêbado no poço Uhum O corpo está em bom estado Eu melhorei que você não equipou É de arma que eu vendi Eu acho Agora vou trocar o coração E outros órgãos Pelo dispositivo de controle Excelente O cadouro está aderindo ao sistema de força Está progredindo mais rápido do que antes Aumentar a metalbumina no sangue artificial Deu certo Agora vou passar uma corrente de 6.600 volts Vamos lá pro sub Ela é muito volts, né? Olha os bichos vindo Aqui é Tem cara Não acorda não, hein Tem coisa aqui ainda Não tem mais Aqui tem Ah, estou falando que tem coisa aqui Aonde? Agora, chat A gente pode ir embora, né? Como é que eu volto mesmo? A porta vai estourar no meu cu, né? Já estou até sabendo Vai, tio Entra logo nessa porra, vai Esquece o cu Esquece o cu Desculpa, gente É quando eu estou meio tenso Eu falo coisas que não condizem com o que eu penso Entendeu? Eu fico falando de cu todo dia, mano Todo dia não, né? Toda hora que eu estou tenso Ahn, onde eu vou agora? Aqui? Acho que eu tenho uma notícia triste pra vocês Eu errei o caminho Não sei onde é que eu estou mais, mano Ahn Caralho, mano Me pegou ainda Vocês acreditam nisso? Voltei aqui só pra pegar isso 10 milão Aqui não tem saída Me pegou Ai, mano Eu me perdi Aqui não tem saída, Alan Seu louco Tem sim Calma Aqui é saída? Bom Agora vai o que? 4 horas pra eu descobrir como é que eu volto, né? Ai, aqui não tem saída Não, Alan Aqui é de onde você foi, seu príncipe Ah tá Ah tá Ah tá Chate, eu me perdi Nossa, eu me perdi muito, mano Onde eu tô? Ah tá Mano, eu tô muito perdido, meu Deus Agora é esse aqui Sei lá, mano Me perdi, Chate De novo Vocês acreditam nisso? Ah não, aqui eu não quero não Nossa, mano Alguys vai lá pelo sub Gusain vai lá pelo sub Caim vai lá pelo sub Falcão vai lá pelo sub Não, Chate Calma, 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 calma Calma, 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 calma Será que é? Não, aqui foi onde eu desci, não foi? Não, não foi Vou sair por aqui Foi onde eu desci ali Ó, aqui é a fugição Aqui Vai arrombar Não, aqui é a fugição Não, aqui é a fugição Tchau, acho que eu desci aqui Não tem como eu voltar Me perdi Mano, na moral Eu só quero Eu sei pra onde eu tenho que ir Mas eu não sei onde eu chego lá Como, né, no caso? Abre a porta, seu porra Logo Ai, eu sei se tá fazendo graça aí Abre logo Nossa, quase tomei Nossa, velho, corre, filha da puta Vai lá Tá atrás de mim? Tá nada Ah, era aqui, Chate Voltamos Calma, era aqui? Eu não lembro de onde eu vim Não, vim daqui Vim daqui, vim daqui Ah, acho que eu me localizei Ah, acho que eu travei minha coluna Ah, meu cu é muito Ai, gente, viu como é que é? Isso é o problema, mano Do cu Ah, mentira Que estourou as duas minas Relaxa, eu tô vivo, família Relaxa Faz parte de tomar furadinha assim Ai Ó, o King Jar já resolve Boa tarde Ah, sim, sim Foi foda isso daqui, mano Você não quer mais? Não Não, não Ficarei feliz em comprar de você Nossa, ridículo Já dou as bombetas aqui, mano Essa modificação pode ser feita no Stain Aham Na minha 12 também O Z eu não tenho mais nada, né? Vou guardar um dinheirinho, né? Comprar umas balas Isso daqui é bala do quê? Ah, não Isso daqui é bala de 12 Obrigado pela sua compra Guardar 20 pau Obrigado por seu patrocínio Vambora Tamo bem de bala, hein? Nossa Calma aí Pô, meu inventário tá meio memes, né? Só uma organizada aqui Rápida Pra ficar tudo no grau, né? Nossa, agora não tá mais memes não, mano Agora o bagulho ficou bonito, hein? Pelo amor de Deus Olha Pronto Calma que eu esqueci de fazer um negócio Tá igual no Tarkov, é Victor Jarek, Brébulo 7 Muito obrigado, mano Um beijo pra Stephanie Blackzim, Brébulo 7 Paulo, Brébulo 7 Pelo sangue de experiência Pro Loris Nicolas Angeles, Brébulo 7 Pior que Tarkas Ah, acho que deu bom aqui A nossa situação Deixa eu salvar aqui em cima Porque se eu morrer Eu não vou ter que pegar o elevador de novo Né? A bola! Chate, eu esqueci Onde é que é a bola mesmo? Eu esqueci da bola, mano Ela lá embaixo, né? Puta, eu salvei Vou ter que descer de novo Esqueci da bola, Chate Porra, mano Se vocês não falam Eu ia perder a bola, mano Nossa Esqueci da bola Ah Ah, velho O que eu vou fazer? A bola é aqui, né? Calma Acho que deu ruim Ah, entendi Entendi, entendi Entendi Esse daqui é hardcore, hein, Chate Tô sentindo Calma, não entendi porra nenhuma Mentira Ah, entendi sim Entendi sim Aham, aham Agora a gente mexe pra cá Uhum Tá Botou Caiu Tá Agora tem que botar no caminhãozinho É isso? Ai Não, calma Achei que tinha botar a bola no caminhãozinho, mano Mas o caminhãozinho não anda Cara, isso aqui é difícil, hein Caminhãozinho é depois, só Ah, meu cu de aço Ah, mano Chate, tá difícil com o cu hoje, né? Eu peço desculpa, mano É que, velho Esse jogo me desperta sentimentos, mano Eu não consigo falar outra coisa Me perdoa, velho Desculpa, gente Cara, que essa parte foi tensa, né, cara? Daí eu tenho que falar alguma palavra de baixo Calão pra acompanhar a tensidão Senão não dá Ah, é ali que eu tinha que... Nossa, agora eu vi Calma Foi, né? Agora foi Eu não enxergo Onde é que eu tô? Não, 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 não Sim Sim Mentira 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 Dá pra pegar um atalho aqui? Deixa eu ver Ah, não Nossa, gente É furado o trem, mano Achei que o trem não fosse furado Quem que faz a porra de um trem furado, mano? Para de tossir, senhor Só me deixar com medo Mano, eu espero que essa porra valha uns 12 milhões de euros Aperta aqui Eu não quero girar, charge Para que que eu quero girar o bagulho, mano? Tá perfecto, assim Dava pra eu ter zerado agora Foi um erro técnico que eu calculei, mano Aí, agora, agora tamo no grau Agora vai, agora vai, agora vai Aí, ó Viu? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Eu esqueci do caminhão! Relaxa, 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 relaxa Tá, calma Aí, 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 aí Calma, e agora? Onde é que eu boto? Aí, aí Pronto, charge Viu? De prima, mano Viu? Pronto Caralho, DPWB Briar por uns 10 subs de presente, mano Caralho Obrigado, mano Tá louco? Muito obrigado, velho Pelo apoio Grande o paro Nice Vamos vender, já que deve valer, hein? A Zevec, briar por um ano também Quanto vale isso daqui? Ai, que bosta Trinta mil, mano Não posso esperar para ver os frutos de sua exploração Trinta mil, chat Na moral Trinta mil Enrips, briar por uns sub Furious, briar por uns 8 Muito obrigado Zalanzouca The most ghostoso of Brazilian Oh my god, yes 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 Tinha que ser 300k? Eu também acho, mano Vambora, hein? Será que a gente vai embora? Eu acho que vamos, hein? A fábrica já foi muito ruim pro meu gosto Não gostei Não quero ir embora daqui Quero ir voltar pra vila, mano Você realmente é durão Sabe o que é durão? Eu Ih Ih, me deu muito item, chat Vai ser boss Protótipo, arranque Usei o motor turbo-hélice Ah, vai ser esse bicho helicóptero, né? Mas ele acabou desgovernado Só sabe investir Energia demais do reator Invencível de frente Mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão Também superaquece ao correr períodos prolongados Conclusão Fracasso total Ah, ninguém sabe que é o arranque, né? Caramba Falando que tem algum item aqui ainda que eu não vi Mano, eu não sou tão cego assim, né? Vamos deixar um item aqui que eu não vi Gaveta? Onde vocês viram gaveta, mano? Nem tem gaveta nesse lugar Meteu um salve de novo, né? Pra já ficar no grau, né? Não tô com o tempo pra essa merda Sai da frente Ah, tá! Ah, mas ele bateu? Um barulho de... Tem um item secreto ali, eu tenho certeza Mano O que eu faço com esse helicóptero do caralho? É as costas dele, Alan Ai, você entrou na hélice! Idiota! Idiota! De novo! Aí é burrice, né? Aí você se fodeu, parabéns! Não, aí acabou Não, aí é burrice, né? Não, aí é burrice, né? Tá pegando fogo Vai explodir Ah, ele morreu? Ah, morreu sim, viu? Não, não, não Nossa Eu não morri, né? Cara, olha onde eu fiquei preso Eu fiquei preso bem onde ele pegou fogo, mano Ah, mano Ele me prendeu, cara, sem querer Eu tava no lugar que pega fogo, mano É muito azar, velho, ainda bem que eu salvei aqui Não preciso nem pegar nada Eu só vou direto Deixa eu É lá, mano Agora eu vou sem tomar dano, né? Obviamente Da hora, mano Vai quebrando todas as paredes Nele Meu bicho Aqui agora, aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui Ó, é aqui que pegou fogo da última vez Ai Cala, não, não entra nele também Aí é burrice generalizada, né? E aí, bicho? Não vou mais usar essa porra não Quero usar minha sniper Agora ele vai botar fogo Aí é foda, né? Ele botou fogo no pior lugar possível Vai tacar fogo de novo Vai tacar fogo de novo Não, vai pegar fogo aqui, Alan Caralho, velho Que bagulho difícil Ai, fogo Errei Vai tacar fogo Ai Ai Ai, me pegou Tira bom já pra mim Caralho, mano Bicho difícil É muito Ele vira muito rápido O fogo de novo Fudeu Ele vira muito rápido O cu Fogo de novo Foda, escorre por fogo Esse fogo não me machuca? Fogo de novo Fogo de novo Ele vai cuspir Esse fogo não me machuca, mano Nossa, esse machuca O helicóptero do demônio Gente, o helicóptero é imortal Correu Morreu? Não levanta Porra, mano Calma que tem Um monte de bala aqui Que eu deixei Que eu deixei Que eu deixei